Olá a todos! Estamos aí com o Algacir Fortella e o Mestre Alga aí, numa missão aí de negociar umas alças de gaita aí junto com o Algo Fortella aí, dentro dessa caminhada aí da negociação aí. Então temos aqui alças, diversos modelinhos aí para vocês. Essa aqui é uma alça reta, como vocês estão vendo, é uma modelo fina aqui, branco com vermelho, um acabamento bastante legalzinho, diferente dessa aqui. Essa aqui é uma alça com uma gaita gordura, uma gaita marrom, um branco de fundo e essa tem um formato diferente. Podem ver que essa é uma alça reta, lisa, a parte interna dela é outro material, enquanto essa tem um material diferenciado, ela é mais compacta, assim, mais macia para o uso. Aqui nós temos o mesmo modelo, outra cor, uma cor mais escura, bacana, bem bacaninha. E aqui temos também da mesma na cor preta. Então essa cor preta aqui é uma cor bastante usada, bacana, né? Acompanha, sustenive os bemóis lá no acordeon, os baixos e tal. Aqui volta uma preta, no estilo da vermelha, ó, é lisa, preta, né? Ali, então ela tem uma parte interna aqui, um reforço por dentro, diferenciado, um outro produto. É um produto bom, produto forte, bacana. Temos também as presilhinhas, né? Com os seus cochetezinhos para colocar sobre o fole, né? Para prender o acordeon, o fole do acordeon, para o acordeon não abrir, né? E são modelinhos também, modelinho com o escuro dentro e modelinho com o branco, na aparência aqui. Então, e temos essa alça aqui já com um acordeon certinho, acordeon mais pesado. É uma alça já diferenciada, maior, com acabamento diferente aqui. Acabamento já de uma, de como é feita com esse sofá e tal. Então é outro acabamento. Tudo com couro, né? Um negócio bacana, né? Essa ponteira aqui e tal para prender. Fivela também, bacana. Então são produtos que nós estamos iniciando com esse sistema, que é um sistema bem acessível em matéria de preço, de valores. Vamos dizer assim, futuramente a gente vai trabalhar com produtos mais sofisticados, que existe, né? As alças bem mais sofisticadas, só que com o preto bem mais salgado, não tem dúvida, né? Então, existe isso aí. Agora aqui, tem matéria de preço, elas são as alças que são legaisinhas, boas e com o preço assim, olha, fica o processo bem pequenininho mesmo. Então, vocês acessam aí, ó, a minha linha do tempo aí no Facebook, né? O Brasil Portela, tem a página Vejando Pela Música, você vai encontrar todos esses modelos, essas divulgações aí, junto com o Paolo. Aí a gente está num trabalho desenvolvido, isso aí dentro da região de Araucária, entre Araucária e Rio Negro, né? Essa linha aí de Tirituba, Quintandinha, Campo do Tenente, é uma linha que eu estou fazendo toda semana e trabalho com aulas aqui dentro de Araucária, que estamos no momento, e também no município de Rio Negro. Então, a gente tem convido a todos também para se sintonizar com a Rádio Difusora de Rio Negro, que também tem um programa de rádio, lá onde a gente vai divulgando esses produtos, é www.difusora.com.br, ou 1340 no AENA, até onde alcança, é uma rádio local, né? A gente está lá na cidade de Rio Negro e temos aqui em Araucária, então toda essa divulgação aqui junto com a escola, com a Portela Musical, Escola do Música, aí onde a gente vem trabalhando. Então, fica aí o convido, o acesso aí, estamos prontos a atendê-lo, negociamos também com acordeões, com outro tipo de instrumento também, temos bateria, uma bateria para venda, então a gente está dentro dessa linha, normalmente temos violões, guitarra, que vamos compartilhando aí com o pessoal aí, usados, algumas coisas novas e assim vamos seguir, é o nosso caminho aí de fazer essa negociação aí dentro dessa linha de trabalho que nós estamos junto com os filhos aí, levando em frente. Então, um abraço a todos aí e até a próxima divulgação divulgação do próximo produto que aparecer aí. Obrigado a todos, tchau!